Olá, galera! Aqui quem fala é o Wilson e sejam todos bem-vindos ao nosso humilde canal. Bom, galera, aqui é o Wilson chegando com os seus videoaulas, né? Suas dicas de pronúncia em inglês e os sentidos significados em português. Olha só, aqui no centro do vídeo, galera, uma palavra em inglês, né? Ela se pronuncia dessa forma. No português, ou no inglês, desculpa, no inglês. Então, no inglês. Se pronuncia dessa forma, essa palavra. Querec-xem. 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 No inglês. Bom, já aprendemos a pronunciar, né? Pronuncia dessa forma, então vamos aqui para o seu significado. Ela tem o significado no português. Essa palavra. Querec-xem. Querec-xem. No inglês. Ela é em inglês, mas ela tem o significado em português. No português, ela significa, ó. Ela significa conexão. 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 No português. Então, a palavra. Querec-xem. Querec-xem. Eu sei que já é avançado. Se você assistir o vídeo, pode ficar à vontade aí, né? Quere para ouvir o style público, para todo mundo. Mas, mais para quem está começando aí, né? Aprender a pronúncia, né? Para... É dessas pronúncias aqui que você lê livro em inglês, né? Você aprende a pronúncia e é facinho, facinho, facinho. Bom, vamos aqui. Uma palavra aqui em inglês, né? Como se pronuncia isso? Essa palavra. Essa palavra se pronuncia dessa forma. Con-si-u-e-tion. Con-si-ru-e-tion. 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 Já aprendi a pronunciar essa palavra, né? Con-si-ru-e-tion. Vamos saber o significado dela no português. É uma palavra... Olha, essa palavra aqui é uma palavra em inglês. É uma palavra em inglês, né? A palavra con-si-ru-e-tion. Em inglês. Ela tem um significado no português. No português, galera, essa palavra significa... Ó, consideração. Con-si-de-ra-ção. Con-si-de-ra-ção. Então, a cedilha. Con-si-de-ra-ção, galera. Tá certo? Con-si-de-ra-ção. Uma cedilhazinha aqui debaixo dos cegos. Con-si-de-ra-ção. Bom, vamos para a próxima palavrinha. Continuando aqui, ó, com a pronúncia de palavra em inglês, né? Com as dicas de palavras para iniciantes. Também para quem não é iniciante, para quem tem o básico avançado, né? Fica à vontade aí. Assistiram, né? Compartilhar. Deixaram seu like aí. E se inscrever, né? Nosso canal para ajudar aí. Bom, galera, aqui, ó, a palavra... A palavra... A palavra... Em inglês. Se pronuncia dessa forma essa palavra, né? Em inglês. Em inglês. Então, a palavra em inglês, só que ela tem o significado em português. Aqui é uma palavra que nós estamos pronunciando, dando dívida aqui, de pronúncia de palavra em inglês. Né? Se pronuncia dessa forma essa palavra, ó. Que-n-s-t-o-c-s-e-n. Que-n-s-t-o-c-s-e-n. No inglês. Ela tem o significado em português. No português, essa palavra, que é n-s-t-o-c-s-e-n, significa... Con-t-u-c-s-o-c-s-o-n, c-o-d-u-ção. Con-t-u-ção. Então, construção, tá Senator? Então, você aí brasileiro que mora em outro país aí, né? Nos Estados Unidos, né? Quando você vê essa palavra, então, essa palavra significa confusão no português. Vamos para a próxima palavrinha. O canal Hudson Souza aqui no YouTube, né? Chegando com suas dicas de pronúncia de palavras em inglês. Para você estar iniciando aí no inglês, aprendendo aí no inglês. Vamos para a próxima palavrinha. Bom, vamos continuando aqui. Mais uma palavrinha aqui no centro, né? Uma palavrinha em inglês aqui no centro do vídeo. Continuando aqui com o vídeo, né? Com as suas sequências de dicas, de pronúncias de várias palavras. Bom, aqui no centro do vídeo, uma palavra em inglês, né? A palavra conversation. 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 Conversation em inglês. Estamos pronunciando a palavra em inglês. A palavra conversation. 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 Em inglês. Bom, já aprendemos a pronunciar essa palavra, né? Já estamos vendo aqui, né? Qual o significado. Já estamos vendo o significado aqui, ó. No português, né? Significa conversão, né? Conversão. Então, a palavra conversation, no inglês, né? No inglês, no português, essa palavra significa conversação. Conversação. Tá certo? Vamos aqui em frente. Vamos para a próxima palavrinha. Continuando aqui com mais uma dica de pronúncia de palavras aqui no canal. Olha só. A palavra, né? Corporation em inglês. Corporation em inglês. Aqui no centro do vídeo, né? Estamos aqui aprendendo a pronunciar várias palavras. Pessoal, a palavra cooperation. Então, cooperation. 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 Pronto. Já aprendemos a pronúncia. Agora, agora vamos aprender, saber o seu significado no português. Ela tem um significado no português. A palavra cooperation. O significado dela significa, ó. Cooperação. 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 Aqui o canal Wilson Sousa trazendo para você as dicas de pronúncia de palavras em inglês. Você que não é inscrito ainda, eu peço a você para se inscrever no nosso canal, né? Deixar o seu like. Ativar o sininho de notificações, né? E compartilhar aí nos grupos com amigos. Vamos para a próxima palavrinha. Vamos continuando aqui, ó. Mais uma palavrinha. Com o vídeo, né? Dando sequências. E mais uma palavrinha. Outra palavra que é diferente aqui, ó. Em inglês, né? Outra palavra em inglês diferente. A palavra aqui, ó. Correquisham. 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 Pronuncia dessa forma essa palavra, ó. Correquisham. 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 Tá certo? Pronto, palavra. Wilson chegando aqui, ó. Com as suas dicas de palavras. Você que não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve no nosso canal aí. Deixa o seu like, né? Bom, tá aqui, ó. A palavra... Correquisham. Correquisham. Em inglês. Correquisham. Correquisham. Essa palavra, galera, ela tem um significado no português. Então, a palavra, né? A palavra correction. Ela tem um significado no português. No português, ela significa... Correção. 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 Tá certo? A palavra é... Correquisham. Em inglês, no português, significa... Correção. Então, em inglês. Correquisham. No português, ela significa... Correção. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo de hoje. Eu gostaria de pedir a você, né? Não sou inscrito ainda. Eu faço um convite a você a se inscrever no nosso canal. Deixar aí o seu like. Ativar o sininho de notificações, né? E compartilhar e comentar, né? Tá vendo? E você que é inscrito, assiste nossos vídeos. Não pulos anúncios. Deixe o seu like. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.